O cantor Vavá Ribeiro entertia os convidados antes da solenidade de lançamento de mais uma edição do Salão do Livro do Piauí, o Salipe. O evento acontece há 15 anos ininterrupto, quatro deles no Espaço Cultural Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí, também parceira do evento. O reitor da instituição compareceu à noite de lançamento. É um momento que a Universidade abre suas portas para a comunidade vir e conhecer a Universidade. Há muitas pessoas que frequentam a UF pela primeira vez durante o Salão do Livro. Então, é um momento importante, não apenas para proporcionar à comunidade acadêmica o acesso a esse evento, que é o maior evento cultural do Piauí, mas também para abrir as portas da Universidade para a vinda da comunidade externa. Representando a vice-governadora em exercício, o secretário de Estado, Merlong Solano, explicou a importância do evento para a cultura e educação do Estado. O ato da leitura ensina as pessoas a serem mais críticas, a procurarem saber o conteúdo e a razão de ser, as consequências, as causas. Podem viajar pelo mundo sem sair de casa através de uma boa literatura. Então, é muito bom saber que existem pessoas no Piauí com este compromisso de incentivar a nossa juventude a ler mais. O presidente da Fundação Quixote, Cássio Gomes, coordenador do Salip, mostrou a toda a comunidade salipiana presente a programação do evento que acontece de 2 a 11 de junho. No ano passado, a gente apostou muito nesse público jovem, que era um público que estava um pouco meio afastado, arredio do Salão do Livro e deu muito certo. Então, a gente colocou essa pauta novamente esse ano, começamos a planejar esse salão, porque quando termina um, a gente começa a planejar já o outro. E fizemos todo esse planejamento para que nós pudéssemos lançar hoje a programação oficial com muitas novidades, com muitos atrativos. E eu acho que é isso, fazer o salão é vencer esses obstáculos e é mostrar a face luminosa do Piauí para o mundo. Como acontece há 12 anos, juntamente ao Salip, o concurso Jovens Escritores, de incentivo à leitura e à escrita promovido pelo jornal O Dia, também teve lançamento. Esse ano tem como tema principal as lendas piauienses. A grande novidade é um júri simulado. Nós escolhemos uma lenda e vamos fazer um júri simulado. O que é isso? Vamos pegar os alunos de faculdade de direito, de um lado vamos botar a acusação, de outro a defesa e criar toda uma simulação de um júri. Como seria o resultado da análise daquela lenda hoje perante os novos advogados? O homenageado deste ano no Salip é Odilon Nunes, considerado o pai da historiografia no Piauí. Chegamos há mais um ano a homenagear um historiador. O Piauí, com o Salão do Livro, já homenageou dramaturgo, já homenageou grandes nomes da poesia, grandes nomes do romance, do conto, da crônica e chegou a vez de homenagear mais uma vez o historiador e um dos maiores historiadores do país que colocou o Piauí no cenário nacional. Eu sou um torcedor desse evento. Nós estamos levando também, eu ajudo a organizar fora, vamos dizer, no interior do estado. Ano passado mesmo nós organizamos em Campo Maior, em Pedro II, em José de Freitas, no bairro Dirceu, porque é muito interessante, que é o Saliceu, mas ocorre também em Valença, ocorre em Picos, ocorre em Parnaíba, ocorre em Coivaras. Eu acho que pouco a pouco o livro começa a chegar nas pessoas, nos leitores. O livro é um conjunto, são letras, títulos e ilustrações. Eu, particularmente, costumo comprar, sempre trago minha filha para ler aqui, ela, assim como eu, gosta muito de ler. E os meus livros também são escolhidos pela capa, são escolhidos pelas ilustrações. Então, como não dá para ler o livro todo, eu começo o namoro do livro antes de adquiri-lo pelas ilustrações. Se tiver um desenho bem bonito, bem colorido, que me chame a atenção, eu levo para casa. Eu, particularmente, o livro antes de adquiri-lo pelas ilustrações.